Alô galera do nosso canal Gente, a gente tá com uma abelha aqui Essa abelha, gente, tem sido uma abelha Espetacular, uma abelha boa Em chamo populoso A gente tamo aqui no começo do verão Agora galera, essa abelha botou a gente pra longe A gente começou a fazer um vidinho aqui E teve que interromper o vídeo Porque a abelha tava muito braba Botou a gente pra correr, a gente entrou aqui na capoeira A gente botou um pouquinho de fumaça, tá ali, ó Aí agora a gente vai mostrar essa abelha pra vocês Vem pra cá Peraí, gente companheira Deixa eu arrumar uma aqui Filma aqui companheiro Chega pra cá, mostra aqui pra turma A entrada dessa abelha é aqui, gente, ó Aqui é a entrada dela, galera, ó Dá pra pegar aqui, ó Aqui é a entrada da abelha, abelha selvagem Olha galera, essa abelha aqui É a abelha de italiano Tem gente que Ele tem problema alérgico Se ele levar uma ferrada dessa abelha, ele corre o risco de morrer Você toma cuidado aí Pra não tá fazendo esse tipo de conteúdo Se você encontra uma abelha, não faça isso não A gente já trabalha há 20 anos com abelha E a gente já tem uma habilidade de mexer e de se livrar dessas bichinhas aqui A gente já sabe como se livrar delas Mas você que não tem o conhecimento, você não inventa de mexer com essa abelha não A gente vai mostrar pra essa abelha, a gente já colocou aqui, ó Um pauzinho aqui fumaçando Aí a gente vai colocar nela E a gente vai ver como é que essa abelha se encontra Se ela tem mel Se ela não tem mel A gente vai mostrar aqui no nosso canal pra vocês Você aí que tá assistindo nosso trabalho aí Se inscreva no nosso canal Deixe seu like, nos acompanhe Nós temos agora o verão todinho pra mostrar conteúdo de abelha pra vocês E vamos ver se essa abelha tem mel Vem pra cá Ó, eu vou botar aqui a fumacinha aqui, ó Vou botar uma aqui Ali é uma entrada aqui, ó Como vocês estão vendo, ó Ó aqui, ó Aqui é uma entrada de abelha Aí eu vou botar uma fumaça aqui, gente, ó Botei uma ali Aí vem pra cá Aí sobrou essa Duas fumaçazinhas Aí a gente vai colocar aqui onde ela tá entrando Aí quando ela sentir a nossa presença Que a gente já tá com fumaça aqui A abelha já vai parar de atacar Aí a gente vai destapar ela E a gente vai mostrar pra vocês Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu mostrar aqui Vem pra cá Vem pra cá Vou mostrar pra vocês aqui como é que ela tá dentro A gente já destapou ali, galera Aí agora eu vou mostrar como é que tá dentro a abelha Olha só, gente Enxame populoso Olha só o tamanho desse enxame, galera, ó Pense num enxame top Pense num enxame Que dá gosto de se ver, galera Ó, olha só As abelhas estão trabalhando agora no começo do verão Com todo vapor Os enxame estão tudo grandes Os enxame populoso E a gente aí do nosso canal A gente tá mostrando pra vocês aí, galera Ó, olha só Olha o tamanho dessa pedra, galera Olha O tamanho dessa pedra E por incrível que pareça Essa abelha ela faz tudo isso aqui Ó, já veio uma aqui pra querer me morder uma aqui na testa Ó, galera Olha só A entrada dela Olha, galera Isso aqui Ela faz tudo de capa A capa encosta aqui, ó Ó A capa dessas abelas encosta aqui, ó A gente encosta Quando tira o mel Tá pregado na pedra Aí a gente tá mostrando pra vocês aí, ó Olha a outra entrada ali, ó Pra vocês que assistem nosso canal aí Que sempre tá acompanhando nosso conteúdo Aí, galera, olha só Vocês perceberam que quando a gente coloca a fumaça A abelha já sacava Essa abelha botou na gente aqui, galera Botou pra Botar a gente pra correr mesmo Aí, galera A gente vai mostrar pra vocês agora Como é que tá as capas dessa abelha Olha só, ó A gente vai botar uma fumaçazinha aí E vai olhar as capas dela Como é que se encontra aí, ó Vamos botar essa fumaçazinha aqui, ó Ó Olha aí, galera Vou botar essa fumaça debaixo dela aqui, ó Ela vai se afastar um pouco da capa, ó Olha como ela vai se afastar da capa, ó Aí, aqui a gente já tá vendo Já tá percebendo Que essa abelha não tem mel Ó É uma abelha que ela chegou agora há pouco Tá exibindo aí Trabalhando bem E a gente não pode mexer nessa abelha Mais do que isso Olha só As capinhas branquinhas, ó Então, o que que acontece? A gente vai retirar a fumaça A gente já viu Que essa abelha não vai ter o mel que a gente quer Aí, o que que acontece, galera? Aí, olha só As capinhas lindas, ó Ó Essa abelha chegou aqui mais ou menos Ela tá aqui com oito dias Mais ou menos que tá aqui Ela é do ano passado Mas ela foi embora E eu tô achando que mais ou menos Faz oito dias que essas abelhas Se encontram aqui na região Tá trabalhando aqui Aí, o que que acontece, galera? A gente não vai mexer nessa abelha Olha só Pense numa abelha top Uma abelha nota 10 Uma abelha excelente A gente chama populoso Mas aqui tem um segredo, gente A gente não vai mexer nela Porque a gente que mexe com abelha A gente gosta de respeitar a natureza E a gente não passa do nosso limite Que é pra abelha continuar Olha, galera Essa abelha quando for daqui A 30 dias a gente vem tirar ela E vocês vão notar a diferença Vocês vão ver a quantidade de capa E a quantidade de mel Que essa abelha vai ter aqui Quando a gente chegar aqui Pra tirar ela Vocês vão ver a quantidade de mel Que esse enxame vai ter aqui, galera Vai ser uma quantidade de mel maravilhosa E a gente vai mostrar pra vocês Que seguem a gente Pra vocês que se inscrevam no nosso canal E tá sempre acompanhando nossos conteúdos Vocês vão ver A quantidade de mel que essa abelha vai ter aqui Galera Até o próximo vídeo aí E forte abraço A todos vocês que estão assistindo Nossos conteúdos com abelha A gente começou agora O nosso conteúdo com abelha E da agora pra frente É só mexer com abelha E mostrar pra vocês Que segue a gente Um forte abraço grande A todos vocês Até o próximo vídeo aí, galera E vamos nessa tirada de mel Olha o meu ajudando Como tá aqui ansioso Olha o homem aí Ele queria tirar essa abelha Rapaz, ele veio aqui Botar uma fumaçazinha A abelha pegou ele aí Botou ele pra correr E já veio o meu bigode aqui Olha, tá vendo aí Ele não é falando Ele começa a mostrar, né E é isso aí, galera Olha, até o próximo vídeo Valeu, tamo junto É nóis Olha o tempo Como tá lindo Tchau